Das cidades, de belezas, que mais são de Portugal. Pela história de belezas, os encantos e belezas, Ó tu mar não desigual, deus açudes milenários, Lembram fontes em caudais, e andam lanças e os ários, No castelo dos templários, a falar de mal de paz. Adeus cidade, o teu rio vai correndo, E a tua roda esplendou, e não param de chorar. Adeus cidade, o teu mar das noites calmas, Do silêncio e paz das almas, que adormecem ao... Oh tu mar da santa igreja, que bonita tu és, O ano rixa em fantasia, e o arco em portuguesia, Põe-me sombras a teus pés. Se pareces, como és tão linda, bastaria o teu navão. O teu mais agradado tito, a janela do catipo, Do convento mais tristão. Adeus cidade, o teu rio vai correndo, E a tua roda esplendou, e não param de chorar. Adeus cidade, o teu mar das noites calmas, Do silêncio e paz das almas, que adormecem ao... É Deus cidade, o teu mar das noites calmas, É Deus cidade, o teu mar das noites calmas, Do silêncio e paz das almas, que adormecem ao... O mar... O mar... O mar... O mar...